Tô só chutando, hein? Mas provavelmente o seu passeio com o seu animal de estimação não é nada legal pelo simples fato que na hora que você vai sair de casa com ele, você já erra em vários pontos. Fala família! Luiz Vigona na área! E é isso mesmo, pessoal! Muitos de vocês erram em coisas muito básicas que se vocês começarem a acertar, o seu passeio como um todo vai ser muito melhor. E com certeza o seu animalzinho de estimação vai aproveitar muito mais. Um dos principais pontos é que a maioria das pessoas saem a passear de casa quando tanto a pessoa quanto o animalzinho de estimação estão eufóricos, extremamente ansiosos e nada disso vai ser legal para o passeio como um todo. Então, antes de tudo, pense sempre em acalmar um pouco mais a cabecinha do seu pet, deixe ele muito mais relaxado, ao invés de ele ficar te seguindo para cima e para baixo na casa enquanto você se troca, enquanto você pega a guia, o potinho de água, todas as coisas que você vai utilizar durante o passeio e ele está lá, num ponto específico da casa, só te observando. Isso vai te ajudar demais! Um outro ponto muito importante é sim a dessensibilização de todos esses materiais que a gente usa com nossos pets, ou seja, a guia de passeio, o potinho de água, o catacaca, essas coisas que a gente acaba utilizando sempre e eles associam que se a gente mexeu naquilo, a gente vai necessariamente sair para passear com eles. E isso não é legal! Como que a gente pode quebrar isso? Simples! Mexa sempre na guia, sem precisar passar de casa, necessariamente. Use a guia também em passeios dentro de casa. Tudo isso aí vai ajudar muito mais o seu cachorro a perceber que não só porque você mexeu naquele objeto, ele vai sair para passear, encontrar os amiguinhos dele, deixar eles super mais eufóricos como um todo. Ele vai perceber que é um instrumento normal da casa, uma ferramenta básica. Um outro ponto também muito importante para melhorar a sua saída de casa quando você vai sair a passear, é que ao invés de você fazer um passeio super prolongado ao longo de um dia, ou uma vez a cada dois dias, por aí vai, é que você faça vários passeios pequenos ao longo de todos os dias da sua semana. Então ao invés de fazer um passeio de uma hora a cada três dias, fazer pequenos passeios de 10, 20 minutos todos os dias vai facilitar demais o entendimento do seu cachorro e vai deixar ele muito menos eufórico. Não vai ser um evento na cabecinha dele. E o ponto mais importante de tudo, o que vai ditar um bom passeio para os nossos pets, que vai ditar uma boa saída de casa para os nossos animais de estimação, é a nossa energia. Nunca utilize o passeio, a saída de casa, quando você está com energia um pouco mais elevada, um pouco mais estressada, um pouco mais tenso. Sempre sai de casa quando você estiver um pouco mais relaxado. O seu pet vai perceber isso e a energia que você acaba utilizando para sair de casa, para passear e para fazer qualquer outro tipo de atividade com ele, vai ser a mesma energia que ele vai tentar copiar e fazer daquilo um padrão para a vida dele. Ou seja, saiu de casa estressado, ele já vai naturalmente sair de casa mais estressado. Saiu de casa mais relaxado, ele naturalmente vai sair de casa muito mais relaxado. E é isso pessoal, não tem segredo. Pegue essas dicas, põe em prática no seu dia a dia que vai melhorar demais a sua qualidade de vida com o seu animalzinho de estimação. Não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, comentar o que vocês acharam desse vídeo, dar like, compartilha com seus amigos, segue a gente no Instagram, no IGTV, no Spotify, e é isso, certo? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!